Ai, que susto! Oi, gente, como é que você tem? Bem-vindos a mais um vídeo. E galera, tô aqui pra mais um vídeo da semana de Halloween. No dia errado, né? Domingo, início da outra semana, mas... Eu não consegui postar vídeo nem na sexta, nem no sábado. Que era pra eu postar vídeo, mas... é já que eu não consegui é eu vou vai galera essa semana vai ser para precisar vocês por isso vai ser muito bom quer dizer esse dia né eu vou postar vídeo esse vídeo provavelmente eu posso ouvir encerrando a semana de halloween se eu não postar esse é o último vídeo da semana né de halloween que devia ser ontem né então galera pelo menos ontem né e também vai ter aquilo lá que eu disse para vocês que ter hoje no domingo né e no dia que eu comecei a semana de halloween que eu disse que eu tava fazendo uma máscara por um negócio que eu ia postar no canal do bros dos games só que aí depois do domingo eu apostar no meu canal mas então galera eu vou postar hoje vocês vão ver uma coisa muito boa eu gostei muito eu quero ver o que que vocês vão achar tá no vídeo vocês comentem lá no vídeo que vai postar mais tarde é o que que vocês acharam galera eu tô aqui com uma gravata diferente do que a outra outra era de abóboras né tô aqui para dar uma mudada então então bora aqui primeiro jogo da semana de halloween né da semana de halloween provavelmente depois vai ter mais vamos apertar aqui aí agree né eu concordo eu não li por causa que né galera tudo isso em inglês é galera tá história aqui em inglês ah vou deixar para se vocês entenderem vocês lêem algumas coisas eu entendo mas vai demorar um século para tentar trazer tudo né galera deve aparecer a tradução embaixo tá galera então bora aqui começar o jogo eu acho aí galera eu vou jogar fiais não foi o jogo mais pedido por vocês mas é por causa que ia dar muito trabalho para baixar eu ainda não vou falar que jogo é porque eu ainda vou jogar tá galera não vai ser na próxima semana de halloween um dia desse e um domingo né que é dia de vídeo extra eu gravo para vocês vou tirar essa massa aqui tá muito calor aqui né galera esperar que carregar e a continuar a tá só apertar em continuar já tinha carregado controle a para a visão né olhar para onde ele vai e aqui ó para se mexer aqui ó para correr né é para correr hoje vai que susto e aí eu tenho que achar essas bolsas de dinheiro eu acho e olha ele tem como abrir aqui galera estão vendo ali ó a abrir revista é revista história na jornada e aí a nossa galera vocês estão vendo isso eu tô ouvindo um barulhinho galera e não entendi isso aqui e olha galera 32 segundos e olha olha a nossa galera o que esse aqui e não dá para fazer nada do jeito e aí os livros aqui falta três segundos lá eu acho que é para encontrar tudo Ah, tem mais uma coisa ali pra abrir Não? Ali Abre Aí, pronto O que é isso? Vocês estão ouvindo esse barulho, galera? Ah, galera, eu não sei mais onde procurar Nossa, acho que acabou o tempo Ah, tem mais uma coisa ali pra abrir Ai, consegui mais uma bolsa Ai, socorro, galera Eu tô com medo Ai, que susto É, né, galera? Não tem mais o que eu vou procurar aqui Encontre o mon... Ah, agora tá em português, galera Encontre o monstro Usando as runas Do olho e esconde-se dele Olha, galera, eu vim a gritar Que susto, galera, eu tava ouvindo um barulho Olha a mão Desenhando o mapa É, eu não entendi isso Calma aí Ah, é o mapa Eu tô... Ah, eu acho que eu sou essa bolinha aí que eu botei o círculo Eu acho, né, galera? Ai, socorro Ai, socorro O que foi isso? Peguei mais um olho Acho que ele tá chegando perto Olha isso, galera Ai, não abre a porta Nossa, galera, olha a respiração Nossa, galera, tá dando medo agora Olha esse barulho, galera Eu tenho que sair, né? Ali, mais um olho Calma Eu acho que ele tá no mesmo lugar que eu botei o primeiro olho Ai, socorro Ai, olha, galera O monstro Que susto, que susto, que susto Ah, não, galera Não tinha pra onde eu fugi Ai, galera Não, eu vou reviver, não Propaganda Eu acho que ele entendeu que eu apertei pra reviver, né? Mas então eu já volto Galera, na verdade eu falei errado Eu falei que eu achava que ele entendeu Que eu queria continuar, né? Mas eu vou apertar aqui e jogar novamente De novo, propaganda Galera Ah, eu acho que é a mesma coisa, né? Eu não sei se é a mesma coisa, tá, galera? Vai tá aparecendo aí Continuar Algumas coisas tá em português ainda, galera Mas aí algumas coisas tá em inglês Eu não entendi isso, né? A gente vai... A gente já sabe, né? Onde tá as coisas Ó Tem aqui, né? Aqui Ué, não tinha aqui? Mas aqui tem Que susto Achei que eu vi a porta abrindo Aqui, pegar o livro, né? Ué 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 Não entendi Tem mais alguma coisa aqui? Não sei Ó, vamos abrir aquela porta ali Vai que tem Aquele... Não é porta, né, galera? Agora vamos lá pra fora Eu nunca que consegui Ganhar isso, galera Tenho que achar 20 das bolsas de dinheiro Agora ele tá em um lugar diferente O que será que é isso, galera? Nossa Achei um lugar novo Nada, né, galera? Olha que susto Achei que era a porta abrindo de novo Calma aí Deixa eu aumentar no máximo pra vocês ouviderem também Cadê? Eu não acho nada Ai, galera Eu lembro que ele passou bem aqui, né, galera? Ai, que susto O que é isso, galera? Ai, eu tô com medo É, galera Esse jogo dá bastante medo Ainda não posso sair Preciso encontrar Mais bolsas Esse ladrão é muito burro, né, galera? Que, na verdade, galera Eu sabia um pouco da história Que ele é um ladrão Ai, socorro Ai, que susto Perde de novo Que, galera, ele é um ladrão Que ele tem que invadir as casas Pra pegar dinheiro Só que essa casa Era assombrada Só que esse ladrão Pra mim Ele é muito burro Ele sabe Ele tá com um monstro Lá Tá com um monstro lá dentro E ele Ainda quer 20 bolsas De dinheiro Como é que ele sabe Que tem tudo isso De dinheiro E também Por que que ele Continua por causa De dinheiro Ele pode morrer Sendo que ele já Invadiu casas Eu acho Ai, ele já tem dinheiro Pra quê, né, galera? Eu acho que esse ladrão É muito burro Mas é isso, galera É... Pelo menos Joguei um jogo De terror Nessa semana De Halloween Vai ter ainda O vídeo do jogo Que vocês mais pediram Eu só não joguei Porque dá muito trabalho Pra baixar Por causa Vocês vão entender No vídeo Por causa Que eu vou explicar Pra vocês, tá? Então eu espere Só um pouquinho Que eu vou postar Um vídeo Mas, galera Se você gostar No vídeo Deixa o like Se inscreva No canal Então Até A próxima